Olha a batalha, estamos exatamente no centro da cidade, foi exatamente logo aqui atrás que esse registro feito por populares aqui em torno do centro foram realizados. São caminhões que estão passando por cima das praças e até mesmo sendo estacionados, passando até mesmo vários minutos. Mas isso não fica por assim, acaba trazendo transtorno e depredação do patrimônio público aqui, principalmente nessa parte. Veja só esse registro enviado por um telespectador da nossa emissora que mora logo aqui próximo. Seria um dano ao patrimônio público nessa parte, que justamente a gente entende a necessidade do motorista que está passando por São Mateus parar, às vezes para comprar algum medicamento, algum alimento. Mas nesses casos não, eles estão permanecendo em cima da praça, passando por cima da praça, onde causa o transtorno e principalmente a depredação do patrimônio público. Então é necessário que todos tenham essa atenção voltada para isso. Se você é motorista que está passando por São Mateus e também a nossas autoridades que possam estar de olho nessa situação e orientando o motorista a não cometer esse tipo de situação. Voltamos aí aos nossos estúdios. A carreta está em cima da caçada. E aí 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 E aí